É impossível a gente não ter raiva dos políticos, cara. É impossível, cara, é impossível. A hipocrisia dessa galera é tanta, cara, é tanta, que, cara, eu não consigo entender como que qualquer pessoa no Brasil defende qualquer político que seja. Não importa, cara, eu sei que muitos de vocês tem ali o político jogador de League of Legends favorito, tem o político conservador Deus, Pátria, Família e Benchmark acima de tudo, tem o outro que o socialismo, que gosta do Hamas. Cara, eu sei que vocês tem diversos e diversos políticos que vivem de dinheiro roubado, né, todo político e todo funcionário público de alto escalão vive de dinheiro roubado da classe produtiva da sociedade pra entregar pra classe improdutiva da sociedade, mas, cara, esse tipo de coisa aqui que o Alan postou lá no nosso Discord, isso aqui, cara, me faz eu ter uma vontade de vomitar, irmão. Gavin, Gavin Newsom, né, governador da Califórnia, dá entrevista defendendo o desarmamento, andando enquanto três seguranças armados estão atrás dele. Cara, esse é o tipo de coisa, cara, que eu não consigo entender como qualquer pessoa. Cara, eu juro pra vocês, cara, eu ainda, antigamente eu falava que esquerdismo era a mesma coisa que retardo mental, mas não é o esquerdismo. Eu vejo que qualquer pessoa que torce para qualquer político que seja, ele tem uma deficiência cromossomática, a nível cromossomático mesmo, é uma barata que não tem como mudar, entendeu? Porque esse aqui é o tipo de coisa, beleza, aqui a gente tá vendo no governador da Califórnia, que todo mundo odeia esse esquerdista do caralho. Cara, esse esquerdista do caralho aqui, ele dá mil dólares pra cada morador de rua, eles distribuem, cara, tem um serviço na Califórnia, onde eles distribuem agulhas limpas. Agulhas limpas pra galera que quer usar droga. E esses dias eu vi uma entrevista do morador de rua lá, o cara mora na praia, né? O cara mora na beira da praia, numa barraquinha, daí ele falou, não, eu ganho mil e poucos dólares, eu até mostrei aqui na época pra vocês, mostrei isso aqui na época pra vocês, o cara, não, o cara mora aqui na praia, eu ganho mil ou mil e duzentos dólares por mês, tem umas ONG que me dão comida, eu tenho internet ilimitada, eu tenho energia, eu só uso pra carregar meu telefone e meu radinho, que ele escuta lá na beira da praia. Irmão, quem aqui de nós está trabalhando a vida inteira pra quem sabe aproveitar os últimos 10 a 15 anos da nossa vida morando na praia, morando e se aposentando e tendo a vida que esses caras têm hoje, tá ligado? Usando droga o dia inteiro, não que a gente aqui, né, pessoas de bem vão usar droga o dia inteiro, mas eu quero que você faça com o seu corpo, que você bem entender, eu não tô nem aí pra quem você vai com o seu corpo, né? Mas quantos de nós aqui não queríamos estar morando na beira da praia? Enquanto você tá aí fazendo day trade, você tá fazendo day trade, você tá investindo na bolsa de valores, tá olhando aí vídeo do Fernando Ulrich, cara, pra ver como é que faz os investimentos, pra dolarizar teu patrimônio, pra comprar um apartamento na beira da praia, comprar uma casinha na beira de uma lagoa, lá no final da tua vida, daqui 20, 30, 40 anos, sei lá, entendeu? Os caras já moram na praia, irmão. Só que o que me deixa muito puto, a coisa que me deixa mais bravo com todo e qualquer político, ou com todo e qualquer pessoa que vive de dinheiro roubado na população, é esse tipo de coisa, cara. É esse tipo de coisa. Eles pregam que você tem que andar desarmado, mas eles andam com carro blindado, eles moram em condomínio fechado, eles andam com motorista armado e carro blindado, aí eles falam pra você exatamente a mesma porcaria. Viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS pra você. Eles vão nos melhores, eles vão nos melhores hospitais do Brasil. Eles vão no Ciro Libanês, eles vão no Albert Einstein, eles vão nos melhores hospitais privados, e todo o atendimento deles, cara, tem deputada aí que virou deputada só pra fazer, botar silicone, fazer branqueamento anal e abrir um OnlyFans. Pô, quer mais stong que isso, cara? Quer mais stong que isso? Quer mais stong que isso, cara? Porra, maluco, virou deputado. Virou deputado pra quê? Pra ajudar o povo? Pra fazer as obras? Não. Pra fazer, botar silicone, botar fazer um branqueador. Quero deixar rosadinho assim, eu quero deixar ele rosadinho assim, igual a bochechinha da Peppa Pig. Sacou? Poxa, cadê essa galera? Essa galera fala pra você não ter armas, somos contra as armas, mas os seguranças deles são armados, os seguranças deles são armados, eles estão armados, a família deles mora literalmente num condomínio fechado, a prova de pobre, os filhos deles não estudam nas mesmas escolas de vocês, porque político e funcionários públicos de alto escalão ganham voucher pra botar as crianças em escola que custa 12 mil por mês, pago com que dinheiro? Com o dinheiro que foi extraído de você e de casa. Aí eles não usam o sistema público de saúde, que é bom, lindo e de qualidade, mas eles não usam, as escolas eles também não usam, a segurança eles também não usam, porque o Estado, em última análise, era pra fazer apenas três coisas, né? Que era tirar segurança, saúde e educação. Teoricamente eram essas três, somente essas três coisas, mas hoje as garras do Leviatã estão espalhadas por todos os níveis da sociedade. Mas aí tu vê esses parasitas americanos aqui, parasitas americanos, não falei de parasitas brasileiros, parasitas americanos aqui pregando isso. Não, nós somos a favor do desarmamento. Por quê? Porque um povo desarmado, um povo desarmado, é muito interessante, né? O povo desarmado, ele não consegue se defender das garras do governo. Lembra quando eu fiz aqui a live, onde a gente pediu pro chat GPT? Hitler desarmou a população? E o chat GPT, que é a IAD de conversação mais socialista que tem, falou, olha, não desarmou, André, ele desarmou somente os inimigos. Só desarmou os judeus, só desarmou os ciganos, os pretos, os gays, só desarmou quem eram os seres humanos indesejados pela sociedade. A juventude hitlerista teve arma, os nazistas tinham arma, todo mundo que era a favor do Estado e estava dentro do Estado de alguma forma ou de outra, essa galera ficou com arma. Entendeu? é por isso que no Brasil a gente não pode ter arma. Tá ligado? A gente não pode ter arma no Brasil, mas os políticos todos andam com carro blindado, seguranças armadas, até os dentes, eles podem tudo, eles têm todos os benefícios que eles citam pra vocês não terem. Não, o SUS é bom. Já viu o filho da puta de um político no SUS? Você já viu o filho da puta de um político chegando lá, mancando, chegando lá com problema na perna? Você já viu? Já viu um cara no SUS lá fazer isso aí? Galera, eu fiz uma cirurgia no SUS até hoje. Eu sofri um acidente um tempo atrás, eu sofri um acidente um tempo atrás, já contei a história aqui pra vocês várias vezes, eu tenho uma perna aqui toda de metal, eu tenho uma perna toda de metal aqui, eu tenho uma perna aqui toda, isso aqui, foi um acidente que eu tive, tem tudo metal aqui, tá ligado? Mas quando eu fui pro SUS, eu tinha plano de saúde, na época eu já tinha plano de saúde. Fui pro SUS, até minha mãe falou, pô, mas ele tem plano de saúde, ele tem plano de saúde, não vale pro hospital privado? Não, não, não. Quando é acidente de trânsito, e a SAMU recolhe a pessoa, tem que levar a pessoa pro SUS. Cara, foi o dia, foi o dia que eu, o pior dia da minha vida inteira, foi o dia que eu passei essa noite no SUS. Eu acordei no final do dia, acordei no final da noite, né, todo dolorido lá e tal, eles tinham colocado ferro na minha perna, eles botaram aqueles ferros que ficam pra fora da perna, né? E cara, tava lá todo dolorido, eu tava, cara, eu acordei todo doendo, cara, eu tava com muita dor, muita dor mesmo. Aí chamaram a enfermeira, chamaram a enfermeira, pô, o cara tá com dor aqui, ele tá reclamando, não, não pode estar com dor, ele tá com remédio na veia direto, não pode estar com dor. Só que, cara, eu me ralei todo, eu me ralei, você não tá noção, eu tava igual uma múmia, eu tava igual uma múmia. Esse meu braço aqui, eu não sei se dá pra ver, cara, mas esse meu braço aqui, ele é todo ferrado. A pele, a pele do meu braço não é uma pele normal, ela tá toda falhada, ela toda esquisita, tá vendo? Não sei se dá pra ver muito bem na câmera aqui, mas a pele é toda falhada. Por quê? Porque, cara, esmerilhou meu braço inteiro, as minhas costas, eu tenho manchas gigantescas nas costas, que arrancou, esfacelei na faixa. Esfacelei, eu voei, vinte e poucos metros de distância, eu saí rolando, cara, eu fiquei, só o rostinho, o rostinho, o rostinho eu não quebrei, o rostinho eu não me arrebentei. Mas olha só, que loucura, aí chegou a filha da puta da enfermeira lá, e eu falei, cara, eu tô com muita dor, eu tava assim, eu apagava e voltava, eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Eu vou morrer, eu falei, pô, eu vou morrer. Aí o filho da puta, não, mas tá com remédio na veia. Aí minha mãe levantou assim, um pouco aqui, tava tudo enfaixado, tava tudo enfaixado, e com catéter aqui, nesse braço, braço esquerdo, aqui, ela levantou e tava tudo roxo, meu braço, cara. Ela, pô, esse roxo aqui do acidente? Tinha botado a porra do catéter errado, não tava nem entrando a medicação na minha veia, cara. Sacou? O SUS é bom, lindo, de qualidade. Cara, eu passei a noite inteira, minha mãe foi pra casa, buscou um ventilador pra trazer, e não tinha tomada no quarto, irmão. Não tinha tomada no quarto, pra ligar a porra do ventilador. Não tinha. Não tinha, irmão. Cara, eu falei pra minha mãe, eu falei, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer, porque eu tava com dor em tudo, tava no meu braço, tava tudo formigando, não sentia nada, cara, suando pra caralho. Cara, eu me acidentei em janeiro, cara. Era o ápice, sei lá, 37 graus, irmão. Tá ligado? E a minha mãe abria janela, mosquito me comia. Abria janela, mosquito me comia. Fechava a janela, calor. Eu falei, pô, e aí, cara, o que que eu faço, irmão? E eu não vou mentir pra vocês, cara, mas foi a primeira vez que eu pensei assim, caraca, talvez ter sobrevivido não foi interessante. Cara, eu tava num negócio, cara, eu passei a noite inteira, velho, naquela porra. Minha perna, ela fazia assim, sabe? Ela fazia assim, sabe? Aí o que aconteceu? No outro dia, plano de saúde, foi acionado, né? No outro dia de manhã, o plano de saúde vem me buscar. O pessoal vem me buscar e me levar na maca, e pá, me levaram na ambulância, me levaram pro hospital particular, no hospital do plano de saúde que eu tinha. Irmão do céu, eu cheguei num quarto, um quarto privativo, uma tela de LCD de, sei lá, na época, 32 polegadas, era absurdo, total, saca? Cheguei, quarto privativo, um ar-condicionado ligadinho, chegou, chegou uma mulher lá, chegou uma mulher lá, e falou assim, pô, o que você gosta de comer? Falei, pô, eu sou pobre, né irmão, gosto de arroz, feijão, massa, não, eu falei, eu não como verdura. E ela fez daí um cardápio, ela fez um cardápio pra mim. Ela, ela, ela criou um cardápio, de almoço vai ter tal coisa, de jantar tal coisa, já que ele não come, eu não como, essas coisas verdes de mato, de vegano aí, eu não como nenhum tipo de verdura, ah não, então vamos, ao invés de botar verdurinha, eu vou botar um purêzinho de batata. Sacou qual é que era? Quase ganhou uma mamada junto ali, sabe, na recepção já, sacou? Eu falei, irmão do céu, cara, a galera que tá naquele matadouro lá, cara, até ontem eu tava naquele matadouro lá, agora eu tô aqui com ar-condicionado, chegou as enfermeiras, deram o remédio certinho, esse meu braço, esse meu braço, por ter recebido aquela injeção errada aqui, que ele ficou todo roxo, eu fiquei uns 4, 5 dias sem mexer o braço, irmão. Eu tava mais preocupada com o meu braço, com o curto só, eu tinha tido uma fratura exposta na minha perna, onde minha perna tinha quebrado e saído do osso pra fora, irmão, tá ligado? Tava fudida a minha perna, sacou? Eu estava mais preocupado com o meu braço, porque a minha perna ainda conseguia, sabe, mexer ali um dedinho ou outro, conseguia sentir, né, alguma coisa e tudo mais, na verdade eu não sentia muito bem, sentia mais daqui da coxa pra cima, né, por causa da cirurgia, mas esse meu braço, ele ficou uns 4 dias sem eu poder mexer, eu não mexi, o braço ficou morto, o braço tava morto, cara, e ele tava todo roxo, cara, ele tava todo roxo, depois eu falo, caralho, meu, o que que eles fizeram aqui? O que que os caras fizeram aqui? Então, tipo assim, por isso que eu falo pra vocês, o SUS é uma ferramenta pra matar pobre filho da puta, e não vê, eu quero pegar um filho da puta, que chegar e falar pra mim que o SUS é bom, lindo e de qualidade, que ela quer dar um soco na boca, cara, a violência às vezes resolve as coisas, cara, porque o filho da puta desse, nunca ficou uma noite lá, quase morrendo naquela porra daquele hospital, tá ligado? Porra, eu vou tudo tomar no cu, cara, eu, é pior, quem defende o SUS é pior que nazista, na minha opinião, na minha concepção, é pior do que o nazista, porque esse cara tá defendendo a morte das pessoas, dentro do sistema de saúde que nem funciona, enquanto os políticos estão no ciro libanês, os políticos estão lá, em tudo, os políticos chegam lá, tá tudo tranquilo, já fiz vídeo aqui no canal, acessei o portal da transparência, e o plano de saúde de um deputado, custa 21 mil reais por mês, o plano de saúde da porra de um deputado, custa 21 mil reais por mês, os dados estão no portal da transparência, e se tu não acredita, eu vou olhar no portal da transparência, vou enfiar esses números no teu cu, sabe qual que era? Porra, velho, aí o SUS tá lá, pra matar pobre, pra matar pobre, cada pobre que morre na porra do SUS, é uma aposentadoria a menos, é um pangaré a menos, pra gente cuidar no futuro, sabe qual que era? então o cara, a coisa que mais me deixa puto da vida, é a carência socialista de merda defendendo o SUS, e sempre é o mesmo estilo, é o cara que defende o SUS, mas ele tem plano de saúde privado, ele tem plano de saúde privado, ele nunca pisou num SUS, ele nunca pisou num matadouro daqueles, sacou? ele tá defendendo o SUS enquanto ele tá lá na Unimed, ganhando uma mamada de uma enfermeira, sacou qual é que era? porra, aí é complicado, aí é fácil, e eu deveria de estar aqui pra fazer, não, o SUS é bom, o SUS funciona, confia, é tipo aquele cara que pula na piscina, primeiro, e a água tá gelada pra caralho, e fala, não galera, pode vir que tá bom pra cacete, vem aí que tá bom pra cacete, então quando tu vê esses políticos aqui, esses, 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 esses seres inferiores, são seres inferiores, porque eles vivem de dinheiro roubado da população, aí tá ali, não, temos que desarmar a população, ah, vamos desarmar a população, vou ser desarmado, mas eu vou estar armado, porque quando eu precisar fazer um genocídio, aí a gente sabe quem vai entrar nesse genocídio, é só pegar todo mundo que produz menos do que consome, e levar pro genocídio, não é mesmo? Tu já imaginou se nós tivéssemos algum plano dentro do Brasil, pra saber quem produz menos do que consome? Você já imaginou assim? Vamos botar aqui o chapéu do estatismo, vamos fazer o socialismo que o Lula tanto quer, vamos botar o socialismo raiz aquele, o comunismo de verdade, no comunismo de verdade, se você consome mais do que você produz, você é uma liability, você é um problema pro estado, não é mesmo? Se nós tivéssemos algum programa social, pra conseguir identificar quais são as famílias que consomem mais do que produzem, você já imaginou se a gente tivesse um programa desses? Hum, sei lá, por exemplo, a gente poderia botar um nome de, sei lá, Bolsa Família, a gente poderia botar um nome bonito desses, pra gente conseguir detectar essas pessoas, porque em última análise, todos os governos socialistas e comunistas do mundo inteiro, eles fizeram exatamente isso, a gente não tem como, pessoal, tem muita gente viva aí, a gente não tem como dar comida pra toda essa galera, então sabe o que nós vamos fazer? Vamos dar de Thanos aqui, vamos liberar 50% da população, é? Só que tu acha o que? Tu acha que eles vão matar as pessoas que consomem mais do que produzem, ou as pessoas que produzem mais do que consomem? As pessoas que dão lucro pro Estado, ou as pessoas que dão prejuízo pro Estado? Qual que tu acha que em última análise, ia ser o pessoal que ia ser eliminado nessa equação toda? Para pra pensar 5 segundos, cara, os políticos, os políticos, eles vivem de dinheiro extraído da classe produtiva, pra entregar pra classe improdutiva, enquanto eles estão lá, nos seus planos de saúde topo de linha, com segurança privada, as crianças deles estão aprendendo a falar alemão e inglês, na escola, enquanto os teus filhos estão aí aprendendo a tocar birimbau, tá ligado? Estão aprendendo a birimbau, capoeira e cuica. Basta o cu, basta o cu, basta o cu, basta o cu, teu filho chega em casa e diz, epa, eu aprendi a tocar um instrumento, pô, já imaginou o cara num baixo aqui, fazendo um dedilhadão aqui, tocando um Vermilion Parte 2 do Slipknot, né? Já imaginou teu filho ali metendo o dedilhadinho do Nothing Else Matter do Metallica, não é mesmo? É? Aí chega o teu filho com aquela parada que parece um, tá ligado? Parece um ovo de tataruga gigante, com a mãozinha embaixo aqui, com um pauzinho embaixo, assim, bach cucu, bach cucu, bach cucu, bach cucu, bach cucu, aí, pai, caraca, ó, já sei todas, já sei todas, já sei tocar todas as músicas, é a mesma, filho, é, é a mesma, que às vezes é mais rápido, né? A cuiquinha, às vezes ela é um pouquinho mais rápida, né? Mas é mais devagarinho, mas é isso aí. Enquanto o teu filho tá aprendendo a colocar camisinha com a boca na escola, os filhos dessa galera tá aprendendo como fazer lá os monopólicos, como a bi-empresa, entendeu? É isso aí, cara. Enquanto teus filhos tão aqui, ó, teus filhos tão sentados lá, lutando contra o capitalismo opressor. É, e é isso aí. E no futuro, quem sabe, com o sonho deles, vai ser comprar um iPhone em 24 vezes na Magazine Luiza, um iPhone 6. Já tá no 16, André, mas eles vão comprar o iPhone 6 em 24 vezes, não vai ter nem mais update. Pra lutar contra o socialismo opressor, contra o comunismo, contra o capitalismo opressor, não é mesmo? É isso aí, cara, esse é o nosso Brasil.